Presidiário do Caramuru, a fronteira final. Diário de bordo, data estrelar 3-4 do treito 2-1. Pavilhão 9. Quadrante 13, esquina com Avenida das Alamedas, 467. Fundos, falar com Donivete após as 16. Osmano audaciosamente indo onde nenhum Adriana jamais esteve. Aí, feio. Aqui é o Primo Preto falando, velho. Vocalista dos números racionais MC ao quadrado. Sobrevivente no massacre de Itapuânia. Segundo os estudos realizados nas faculdades universitárias de Massachusetts, a cada 39% dos negros que nascem nessa cidade são pretos. 4% dos 7% dos negros que estudam nas faculdades são pretos. A cada duas crianças que nascem negra, uma morre preta. 80% dos negros pretos morrem queimados negros. Conheci um cara que se chama Jesus, por expor as suas ideias, enforcaram-no na cruz. Jesus negão. Jesus negão. Sangue bom. Segundo os dados da CEA GESP de Santa Catarina, 7% dos brancos divididos por 7% dos negros dá 7 pretos. 4 vezes 15 pretos dá 20 negros. 30% dos pretos que morrem na sociedade são verdes. 12% da sociedade inteira branca é negra. 50% dos pais pretos com mãe negra dá filho preto. 25% da sociedade é preta. 75% da sociedade também é preta. Tudo é preto, negra é preto. Corintiano, maloqueiro, sofredoma. Jesus é um grande cara e bate um bolão. Só não veio hoje porque tá pregadão. Jesus negão. É, é, amigo, é. Jesus negão. É, é, amigo, é. Sangue bom. Aí, mano, Jesus é o senhor. Aí, mano, Jesus é o senhor. Não, não, mano, Jesus é o senhor. Não, Jesus é o senhor e tá falado. Não, Jesus é o senhor. Já tá ligado? Que eu li a vida. É, Jesus é o senhor. Não, mano, Jesus é o senhor, mano. Não, Jesus é o senhor, caralho. É o senhor, mano. Tá bom, sou eu. Mas não conta pra ninguém, valeu, mano? Segundo o Indy Folha-se, o melhor disco dos Beatles é o álbum branco. E o pior disco do Metallica é o álbum preto. Nos Estados Unidos da América, a cada 10 negros, 5 jogam num time e 5 jogam no outro. De todos os negros entrevistados, 50% acham que é preto, 50% acham que é negro. E os outros 45% mandaram tomar no ful e roubaram minha carteira. É pau, é preto, é o fim do caminho, mano. Eu sou primo preto, amigo dos pretos, negro e soberano. Jesus é mano, velho, cabelo, breque power. Bola de três dedos, conhece o beck em pau. Jesus negão, amigo dos nel, Tim. Jesus negão, amigo dos negros. Jesus negão, amigo dos nelse. Amigo dos nel. Edson Arantes do Nascimento, João do Pulo, Zezé Moda, Jorge Lafon, Tia Anastácia, Grande Otelo, Leite Ju, Tony Tornado, Negociação, Sonegoção, Oswaldo Montenegro, Fernanda Montenegro, Walter Negrão, Marcelo Negrão, Darth Vader, Sivuca, Hermeto Pascual, Diamante Negro, Sharon Stone, Gostosa, Buscão Preto, Caixa Preta, Buraco Negro, Quadro Negro, Malcom Dez, Martin Luther King, Tom King, Larry King, King Kong, Kung Fu, Pato Fu, Deus Jesus Negrão, Sangue Bão Muito obrigado, viu moço?